Olá, meu nome é Juliana, eu sou da Escola de Teatro Juliana Leite e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho... Como eu anuncio esse vídeo? Deu branco. E agora, roda a vinheta! O que que eu faço? Respira fundo, se acalme, tudo vai dar certo. O público não sabe o seu texto, o público não sabe o que tem que acontecer, então não desconstrua o que você criou como personagem, não entregue o seu erro. Improvise. O improviso é extremamente importante, por isso, imprevistos acontecem e cada apresentação é uma apresentação diferente no teatro, por mais que seja a mesma peça. Provavelmente, você tem um conhecimento da história, então é só seguir em frente com o que tem que acontecer em seguida e as pessoas que estão no elenco com você vão te ajudar com certeza. Então, mantenha calma, siga em frente, não entre em desespero, você consegue. Eu entrei na minha cena e não tinha o objeto que eu precisava lá. O que que eu faço? O público, como eu falei, não sabe que precisa ter um objeto lá. Dê um jeito de contornar a sua fala pra esse objeto não ser essencial naquele momento. Caso isso seja necessário, você tem que arrumar uma forma de jogar algum texto que seja possível você sair de cena e entrar novamente com aquele objeto. Ou, peço também para as pessoas que estão no elenco, se tiver a oportunidade de entrar em cena, levando aquilo junto e participando da cena, se não for prejudicar a peça, também é uma ótima dica. Caso aconteça alguma falha de iluminação e um apagão aconteça, não grite. Isso pode acontecer dependendo do tempo, das condições climáticas, de falhas técnicas ou do próprio aparelho de mau contato, alguma coisa do tipo. Continue seguindo com a peça até que o seu diretor interrompa, como se nada tivesse acontecido. Pra quem faz teatro de rua, é sempre uma surpresa. Já vi peças de teatro de rua que o público entrou no meio da peça, interagiu junto, participou e se divertiu. E o elenco tem que estar preparado pra isso. Vocês estão num local público, no mesmo nível das pessoas, de planos, não tem um palco separando vocês da sua plateia. Então isso pode acontecer. Os atores de teatro de rua brincam muito com os exercícios de improvisação, porque todo momento isso é necessário durante a apresentação. Esses são só alguns exemplos do que pode acontecer. Não tem como prever o imprevisto. Então, pra tudo você tem que estar preparado. Tem exercícios pra você trabalhar um pouquinho isso, a questão do improviso, de não desconstruir do seu personagem e seguir em frente sem nenhum problema. Conta pra mim alguma coisa que aconteceu com vocês durante uma apresentação. Em um outro vídeo eu conto algumas histórias minhas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho e visitem o nosso site www.teatrolimeira.com Tchau, tchau!